Bom dia para o senhor, bom dia para a senhora, bom dia para quem for da sua família Hoje eu quero falar sobre a Senhor dos Lobos Não é um review, eu não vou entrar em detalhe da arma nem nada Mas eu quero falar minha experiência com ela Atualmente a Senhor dos Lobos eu acho que é, se não a minha arma exótica preferida é uma das Que eu mais uso, tanto no PVP quanto no PVE Eu não estou gostando muito de jogar de shotgun, estava jogando mais de sniper Mas a Senhor dos Lobos muda isso Tirando o fato dela ser uma arma super divertida de usar, ela é muito boa E antes que você me xingue por estar usando piscadela em uma shotgun Não perde tempo, vai chorar em outro lugar, tá bom? Então, a Senhor dos Lobos, para mim, ela só tem vantagem, ela não tem desvantagem Depois que você aprende a usar ela Porque, para quem não sabe, a Senhor dos Lobos é uma escopeta Que atira em rajada como se fosse um fuzil de pulso O fuzil de pulso atira três balas, eu acho E essa escopeta atira cinco Então, de vez em quando você acaba confundindo o alcance Achando que você está com fuzil de pulso e você se fode Mas tirando isso, até você se acostumar, não é um problema O que ela tem de bom? Que a gente pode destacar logo de cara O tanto de munição que você pode carregar Qualquer arma, né, dessa DLC Entre as três exóticas Você pode carregar muita munição Tanto a Arco de Desertores da Rainha Eu acho que esse é o nome Quanto a Senhor dos Lobos e a Pistolinha Que é uma merda Mas, enfim Então você pode carregar muita bala Usando o torso de carregar mais munição de escopeta Se eu não me engano, tá? Posso estar falando merda Posso estar Veja só meu vocabulário, que bonito Eu acho que dá pra carregar umas 120 balas Por aí Então é bala pra caralho Você tem muita munição Uma escopeta, você tem o quê? Nem 30 que você pode carregar Então, o que acontece? O pessoal, quando olha pra ela Acha que ela tem muito pouco alcance Comparada com a mentira de Felwinter Ou com a Fura Festa Isso é mentira Porque a Senhor dos Lobos A maioria das armas exóticas Pra quem não sabe Tem perk escondido E a Senhor dos Lobos tem dois perks escondidos Que é A pequeno frasco Ela atira muito concentrado No alvo E ela tem o telêmetro Ela aumenta muito o alcance Ela tem mais alcance Que a mentira de Felwinter Acredite se quiser Não, não precisa acreditar É verdade Ela tem muito alcance Você não pode abusar também, né? Dá até pra ver nessas cenas que eu coloquei Na gameplay Tem horas que eu tenho que dar duas rajadas Pra matar o inimigo E tal Porque eu abuso da Do alcance dela Mas O alcance É ok Muito bom Impacto perfeito A única coisa que você precisa Se controlar nela É como você vai atirar Porque uma shotga é normal Você dá um tiro no peito Se você tá perto E mata Certo? A Senhor dos Lobos Como é quase um fuzil de pulso O ideal é você começar a mirar No peito Porque ela vai subir, né? O coice dela é pra cima Então Como qualquer arma Enfim É bem pra cima Então Ela Vai subir E vai pegar a cabeça Então a rajada vai certinho Os cinco tiros vai pegar no 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 coitado Que vai tomar essa Essa porrada E vai matar Sem muito esforço É só pegar o jeito Porque A shotga é normal Você usa a piscadela Mata E aqui é um pouco diferente Mas Cara Vamos Vamos falar outra coisa Ela é Muito diferente Da Das armas que a gente tinha Ela realmente parece Uma arma alienígena E a sensação De você jogar com uma arma Diferente assim É Porra É legal pra caralho Eu quando ganho O meu primeiro contrato exótico Na Da arena Eu peguei a Promessa do rebaixador Acho que esse é o nome É o A Arminha lá Dos decaídos E ela é uma merda Cara E depois Eu logo Acho que na outra semana Eu já peguei a Senhor dos Lobos E Cara Ela é demais Primeiro Você precisa upar ela Tá Você precisa deixar ela Com um pouco mais de alcance E A estabilidade vai pro caralho Até aí Não Você não precisa usar mais munição nela 30 balas Já Tá de ótimo tamanho Não precisa aumentar isso Tenta aumentar só O alcance O alcance dela Que Vai ficar melhor ainda Mesmo sem talpada Ela é boa O perk Principal dela Que vai curar os amigos Que tão perto de você Mais rápido É inútil no Crisol Talvez seja bom No Osiris Mas Porra Eu usei muito pouco ela No Osiris Pra Pra Poder recomendar E Uma pergunta Ela é OP? Não Ela não é OP Você precisa aprender a jogar com ela É Ela é boa pra parar Quem tá vindo Com uma escopeta Pra cima de você Se o inimigo Tá vindo deslizando Cara Você vai matar ele Na certa Porque você mirou pra baixo Ela vai ter aquele coice dela E vai matar Então Se você quer parar Um Um inimigo Que tá vindo Ruxando pra você Com uma escopeta Ela é perfeita pra isso Ela é muito boa também Pra ruxar Não é tão recomendada Assim Mas é boa E Não tem Eu não consigo achar Um ponto negativo Nela que seja tão forte Acho que a única coisa Que incomoda É que ela é exótica Então Você vai perder Seu slot primário Exótico Ou seja Não vai poder usar Hawkmoon Não vai poder usar A última palavra Nem Vex Mas Isso não é um problema Porque Você vai acabar usando Só ela Pelo tanto de munição Que ela tem E Pela sensação dela Ela não Parece uma 12 É difícil de explicar Mas não Ela não é OP Você precisa se acostumar E depois Vai por mim Você não vai largar Ela Sem dúvida Foi minha arma preferida Dessa Dessa DLC Vocês viram Eu tentei abusar Da sorte Não deu Então Eu recomendo Se você pegou Esse contrato exótico Ou Não sabe se upa ela Se já pegou Ou se deu mal Com ela Dá mais uma chance Porque essa arma É muito boa No Crisol Tanto no Crisol Quanto no PVE Ela é muito boa mesmo Me surpreendeu Pra caralho O poder de fogo Dessa arma E Eu acho que eu usei Eu usei ela No AT1 Nos confluxos Eu usei Em oráculo Já Cara Ela é muito boa mesmo No PVE não tem tanto isso Porque aí você vai usar Uma Aralto Vai usar uma arma Primária Diferente Não tem que focar Tanto assim Igual aqui E É isso cara Essa é a minha opinião Sobre a Senhor dos Lobos Eu acho ela Perfeita Eu não tenho o que reclamar Dessa arma Eu queria saber a opinião De vocês sobre ela Porque tem gente que gosta mais Do arco de desertores da rainha Eu acho que esse é o nome também Perdão Eu não jogo em português E Viu Eu parei um cara Com uma última palavra Ela é muito boa Muito boa Então O vídeo é isso Eu peço desculpa Pela falta De vídeos aqui De Destiny É que Eu comprei o The Witcher Na verdade eu ganhei O The Witcher E Tá foda cara Eu não consigo parar De jogar aquela merda Pra quem se interessar Eu vou fazer uma série Jogando Na dificuldade Impossível E vou por aqui no canal A minha frustração Morrendo toda hora Então é isso Eu queria falar sobre a Senhor dos Lobos Já faz tempo É que agora que eu tô Jogando mais Com ela no crisol Larguei um pouco o sniper E fui brincar com o shotgun Não que as outras shotguns Sejam ruins Ao longo disso Elas são muito boas A mentira de Felwinter A Fura Festa A Matador Que eu acho que em português É tourada Então São armas As shotguns De De porte Classe A Agora que você tem No 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 PVP Então é isso Não tem muito conteúdo Mas eu queria muito Falar dessa arma Sem ser um review Falar Só Só falar Então é isso Espero que vocês gostem Muito obrigado pelos 400 inscritos Um abraço Opa Opa Então é isso